Boa noite. Os noroenses hoje fizeram festa pela classificação de Patrick Tamberg e Brian Alves no Hang Lose. Hoje também foi dia de ver o bicampeão mundial Gabriel Medina nas ondas da Cacimba do Padre. No segundo dia de Hang Lose, a primeira bateria foi com o atleta noroense Brian Alves, que foi classificado para a segunda fase. Silva, mais uma onda, camiseta verde, terceira dele. No momento nós temos Brian Silva na terceira. Sentindo bem, confiante, minhas pessoas estão muito boas, felizes de ter passado a bateria e agora chegar para as próximas e poder ganhar o campeonato. Mas a bateria mais esperada do dia foi entre o bicampeão mundial Gabriel Medina e mais o surfista noroense Patrick Tamberg. Vamos com ele, Gabriel Medina, apertando o primeiro tubo, agora o camiseta azul. O local de Noronha conhece bem a onda, vai para a Noronha, vai para a Noronha. Estou muito feliz. Fazia seis anos que o Hang Lose não vinha para a Noronha, né? Então, amarradão também de competir. Volta a competir o Hang Lose, uma etapa do circuito mundial da UQS. Feliz pela torcida aí da galera aí na Noronha, muito feliz. E é isso, é descansar. Agora a adrenalina deu uma relaxada. Tenho certeza que no próximo round já vou estar um pouco mais solto. O mar não estava tão ideal, né? Mas é isso aí, competição é isso. Tem que entrar em qualquer mar e também para todo mundo e tá bom para todo mundo. Vamos, amarradão. Noronha é uma ilha especial, alto astral, comida boa. As ondas têm suas marés, mas são ondas que a gente gosta de surfar. Então feliz de estar de volta. Uma das batalhas mais esperadas finalmente aconteceu com o Gabriel Medina e Patrick Tamberg nas ondas de Noronha. Eu e os dois foram selecionados para a segunda fase. A gente entrevistou os dois e agora tá Patrick e tá Gabriel Medina aqui. As pessoas estão tirando fotos com ele. Lembrando que a próxima bateria mais esperada é com Caia Souza e Ítalo Ferreira. Não deixe o mar se gulir! 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 Legenda Adriana Zanotto